pessoas, eu vi há pouco tempo, a pessoa comentando no perfil do amigo meu, e eu, caramba, como é que ele pode tirar um tempo pra criar um fake pra ir lá comentar pra dele, é muito trabalho, é trabalho demais, continue, continue, estão falando de você, continue, seu trabalho tá sendo feito de maneira excelente e exemplar, ninguém inveja o ruim, ninguém odeia o fraco, é impressionante, se um dia eu der do ar, porque o que elas invejam é o que eu tenho, é o que eu sou, isso aí ninguém pode ser, o que você é, o que eu sou, essa luz ninguém pode ter, é Deus que dá, entendeu? E eu trabalho dobrado, eu trabalho dobrado, não ligo não,